A polícia investiga o que teria motivado o assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal Flor Delis. A arma usada no crime foi encontrada no quarto do filho da deputada. De manhã, Flor Delis esteve na delegacia de homicídios de Niterói para tentar visitar Flávio Rodrigues de Souza, mas deixou o local sem ver o filho. Na saída, disse que espera justiça pela morte de Anderson. Eu quero justiça, meu marido, seja quem for, eu quero justiça. Ontem, ao fazer buscas na casa da deputada, a polícia encontrou uma pistola 9mm. A arma estava no quarto de Flávio e foi testada pelos peritos. A primeira perícia apontou que a arma encontrada é a mesma que foi usada no crime, mas a polícia ainda aguarda o laudo definitivo do Instituto de Criminalística Carlos Éboli. Segundo a delegada que investiga o caso, nenhum morador da casa tem porte de arma. Agora é saber a origem da arma, realmente, ouvir as pessoas de novo, ouvir ainda pessoas que faltam, ser ouvidas e definir a autoria e a motivação. O pastor Anderson do Carmo foi morto na madrugada de domingo ao retornar à garagem para pegar um pertence que havia esquecido no carro. A deputada Flor de Lis contou à polícia que o pastor foi vítima de um latrocínio. No domingo, um dos filhos adotivos do casal, Lucas dos Santos, de 18 anos, foi apreendido por tráfico de drogas, crime cometido quando ainda era menor. Lucas é apontado como um dos suspeitos do assassinato. Ao final do enterro, a polícia prendeu Flávio, também considerado suspeito. Contra ele, havia um mandado de prisão por violência doméstica. Apesar da deputada Flor de Lis alegar que Anderson foi vítima de assaltantes, a polícia acredita em execução.